Pensamos nos grandes poderes dos dias atuais, nos interesses financeiros anônimos que transformam os homens em escravos, que não são mais coisas humanas, mas um poder anônimo ao qual os homens servem, pelos quais os homens são atormentados e até massacrados. Eles são um poder destrutivo, um poder que ameaça o mundo. Papa Bento XVI, reflexão após a leitura do ofício para a terceira hora da manhã, no Sino do Aula, Cidade do Vaticano, em 11 de outubro de 2010. Mensagem de Deus Pai ao Padre Michel Rodrigue, durante a Vigília da Festa da Maternidade Divina da Virgem Maria, em 31 de dezembro de 2020. Meu filho, escreva o que eu digo ao seu coração. Uma grande escuridão envolve o mundo e agora é a hora. Satanás vai atacar o corpo físico de meus filhos que criei a minha imagem e semelhança. Desde o início, é por meio e na palavra que a humanidade recebeu e ainda recebe a existência. Após a queda original do primeiro casal, somente meu filho amado poderia devolver você. Por meio de seu sacrifício na cruz, minha semelhança, que você havia perdido. Pelas águas vivas que jorraram de seu coração, ele deixou fluir a fonte do sacramento que o torna um com ele e comigo. Satanás quer quebrar seus corpos, que são os templos do Espírito Santo, meu espírito de amor que habita em vocês. Satanás, por meio de seus fantoches que governam o mundo, quer inocular você com seu veneno. Ele empurrará seu ódio contra você ao ponto da imposição compulsória que não levará em consideração sua liberdade. Mais uma vez, muitos dos meus filhos que não podem se defender serão os mártires do silêncio, como foi o caso dos santos inocentes. Isso é o que Satanás e seus capangas sempre fizeram. Estou avisando vocês, todos os meus fiéis e todas as pessoas de boa vontade, nesta oitava solene da natividade do meu filho na Terra. Hoje, na bendita festa da divina maternidade da Virgem Maria, eleita entre todas as mulheres, começa o tempo de hostilidade entre seus descendentes e a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Por que você está em meu filho, Jesus, através de seu santo batismo? Você é sua linhagem, seus descendentes. Todos vocês são filhos de minha filha, eleita entre todas as mulheres, a Virgem Maria. Ela é sua mãe. Pequeno rebanho, não tema. Eu vou te ajudar. No devido tempo virá a glória de meu filho, Jesus, em vista do triunfo do coração imaculado de minha filha e de sua Santíssima Mãe Maria. Seu Pai que te ama. Não há dúvidas de que a humanidade foi assolada por uma nova praga, que se alastrou rapidamente pelo planeta e ceifou a vida de muitas pessoas. O pesadelo ainda não terminou, e todos nós buscamos a nossa segurança. Confiamos na ciência, mas não podemos nos esquecer da oração. Ambas podem nos imunizar desse mal terrível, que segundo alguns estudiosos, prepara a vinda do anticristo. Oremos pelos médicos e pelos religiosos, que se arriscam diariamente para poder nos prestar auxílio e para nos dar conforto. Rezemos pelos cientistas, que pesquisam a cura definitiva desse mal, que ceifou a vida de tantas pessoas amadas. O Papa São João Paulo II, no item 89 da Carta Encíclica Evangelium Vitae, de 25 de março de 1995, sobre o valor e a inviolabilidade da vida humana, escreveu. Peculiar é a responsabilidade confiada aos profissionais da saúde, médicos, farmacêuticos, enfermeiros, capelães, religiosos e religiosas, administradores e voluntários. A sua profissão pede-lhes que sejam guardiães e servidores da vida humana. No atual contexto cultural e social, em que a ciência e a arte médica correm o risco de extraviar-se da sua dimensão ética originária, podem ser às vezes fortemente tentados a transformarem-se em faltores de manipulação da vida, ou mesmo até em agentes de morte. Perante tal tentação, a sua responsabilidade é hoje muito maior e encontra a sua inspiração mais profunda, e o apoio mais forte precisamente na intrínseca e imprescindível dimensão ética da profissão clínica, como já reconhecia o antigo, e sempre atual juramento de Hipócrates, segundo o qual é pedido a cada médico que se comprometa no respeito absoluto da vida humana e da sua sacralidade. Rezemos! O padre Michel Rodrigues afirmou ainda que a marca da besta está prestes a ser implantada para toda a humanidade. Nesse sentido, o livro do Apocalipse, capítulo 13, versículos 15 a 18, diz. Vi então, outra fera subir da terra. Tinha dois chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. Ela exercia todo o poder da primeira fera, sob a vigilância desta, e fez com que a terra e os seus habitantes adorassem a primeira fera, cuja ferida de morte havia sido curada. Realizou grandes prodígios, de modo que até fez descer o fogo do céu sobre a terra, à vista dos homens. Seduziu os habitantes da terra com os prodígios que lhe era dado fazer sob a vigilância da da fera, persuadindo-os a fazer uma imagem da fera que sobrevivera ao golpe da espada. Foi lhe dado, também, comunicar espírito à imagem da fera, de modo que essa imagem se pusesse a falar e fizesse com que fosse morto todo aquele que não se prostrasse diante dela. Conseguiu que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, tivessem um sinal na mão direita e na fronte, e que ninguém pudesse comprar ou vender, se não fosse marcado com o nome da fera, ou o número do seu nome. Eis aqui a sabedoria. Quem tiver inteligência, calcule o número da fera, porque é número de um homem, e esse número é 666. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur noment un, adveniat reiunt un, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis odie, e dimite nobis debita nostra, sicut nos dimitimus debitoribus nostris, et nenos inducas in tentationen, set libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.